O Espírito Santo é o estado brasileiro em que os jovens do ensino médio mais aprendem. Essa rede estadual atingiu o segundo melhor resultado entre as redes estaduais nas duas últimas edições do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em aprendizagem, uma das dimensões do IDEB, o Espírito Santo ocupa a liderança. Fomos até lá para conhecer as principais políticas que fazem a educação no Espírito Santo ser um dos destaques nacionais. Uma política que é muito importante aqui para vocês, nessa linha de coerência, olhando para o resultado, aquilo que pode mexer o ponteiro, é educação em tempo integral. Aqui no Espírito Santo teve um primeiro movimento, que foi a criação de turmas em tempo integral, ainda naquela linha de atividades no contraturno. Depois uma, eu vou chamar de evolução mesmo, porque acho que se trata disso, foi pensar a escola como um todo e um turno especificamente dedicado a isso, não cindindo um turno com outro e atividades de turno e contraturno. Isso é um ganho, efetivamente. Para avançar na educação básica, não é preciso reinventar a roda. É essencial aprender com o que dá certo em outros lugares e adaptar essas políticas à realidade local, como o Espírito Santo fez. Os três projetos principais que nós implementamos no período de 15 a 18 e que nos deram o melhor ensino médio do Brasil foi, sem dúvida, ter partido, digamos assim, dessas duas rodas, que foi Pernambuco e Goiás, com o Instituto de Banco e o Projeto Jovem de Futuro, para a gente conseguir fazer com que todas as escolas rodassem, trabalhassem na perspectiva de melhoria da aprendizagem. Cada secretaria, cada estado, cada município tem uma coisa específica, né? Sobretudo quando você pensa no mundo da política. Então precisa trazer, adaptar e lidar bem com o mundo da política. As três principais políticas do Espírito Santo na educação ilustram isso. O primeiro exemplo é o Circuito de Gestão, uma ferramenta de apoio à gestão educacional no âmbito do programa Jovem de Futuro. Bom, como o Circuito, ele se operacionaliza na escola. No início do ano, é estabelecido metas. Essas metas educacionais são como preditores do IDEB. São calculadas a partir dos nossos indicadores, nossas avaliações externas. Então é calculado esse indicador, as escolas recebem esse indicador no início do ano e elas, com o apoio desse supervisor escolar, né? E de suas regionais, obviamente, elas fazem um diagnóstico. O segundo exemplo são as escolas de tempo integral, inspiradas no modelo de Pernambuco. Nelas, os estudantes passam entre 7 e 9 horas por dia e contam com uma proposta pedagógica inovadora, pautada no projeto de vida e no protagonismo dos estudantes. O governador, nós mostramos para ele o que era a proposta. Ele falou, nós vamos fazer, falou, e vamos fazer uma escola que faça brilhar os olhos dos nossos jovens. Na verdade, nós fomos premiados, porque a gente teve a oportunidade de sair na frente, na construção e no aprender a fazer esse novo ensino médio que está chegando agora em 2022, que a gente já vem trabalhando desde 2018. Já com o Pacto pela Aprendizagem e o Espírito Santo, o PAES, a gestão estadual investe em um programa de colaboração entre Estado e municípios, uma inspiração vinda do PAIC e do Ceará, que visa apoiar os municípios na oferta da educação infantil e fundamental e incentivar a priorização política do tema pelos prefeitos e prefeitas. O PAES veio de uma compreensão de que o aluno não é de rede, o aluno é do território. E se a gente não apoiar os municípios na educação infantil e no ensino fundamental, não trabalhar de mãos dadas, nós vamos continuar enxugando gelo no ensino médio. Então, essa compreensão, que a gente precisava ter uma política para apoiar os municípios na educação infantil e no ensino fundamental, foi o que fez nascer o PAES. O Espírito Santo evidencia que a continuidade das políticas educacionais e o aperfeiçoamento constante dos programas é o caminho para a construção e sustentação de bons resultados educacionais no longo prazo. Tão relevantes quanto as reformas é dar continuidade às coisas, né? Então, gente, um primeiro ponto que eu destacaria seria essa estabilidade política e governadores comprometidos com a causa da educação para além da fala, para a prática. O modelo das escolas de tempo integral muda a maneira que a escola enxerga os estudantes. Em vez do jovem se adaptar à escola, é a escola que se adapta aos sonhos e anseios individuais de cada um. Nesse modelo, todo o trabalho pedagógico é voltado para que os jovens tenham espaço para construir e serem protagonistas do seu projeto de vida. Nós recebemos alunos aqui de diversas realidades diferentes. Então, nós vamos receber alunos que já têm o sonho desenvolvido, que já têm pensado tanto um sonho pessoal quanto um sonho profissional. Porém, nós temos alunos que a realidade deles nunca permitiu que eles sonhassem. E o objetivo desse programa, desse acolhimento, é justamente para começar a mostrar para os alunos, olha só, a realidade pode não ser a melhor das possíveis, mas você tem o direito de sonhar. Politicamente, vale muito a pena valorizar a educação, porque todo político deveria compreender que a educação, ela favorece todas as áreas da vida humana e do seu próprio governo. Um jovem que entra no ensino superior e muda a trajetória dele, ele muda uma geração. A educação pública disponível aqui, eu não tenho a menor dúvida, que transforma a vida de todos os estudantes que passam aqui. O caso do Espírito Santo nos mostra o que acontece quando um Estado resolve aprender com as boas experiências de outros Estados. e mostra, acima de tudo, o resultado que pode ser alcançado quando há a combinação entre investimento adequado, ótima gestão e muita prioridade política dada à educação.